Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai brincar um pouco com lápis de cor só que é um lápis de cor aquarelável e hoje eu trouxe para vocês uma ilustração que eu fiz para papel de presente eram esses desenhos aqui e eu usei bastante o lápis de cor o lápis aquarelável o que eu vou usar aqui é um papel que é para aquarela, só que ele é prensado a quente então ele quase não tem textura e ele é bem lisinho, ideal para pintar com o lápis aquarela tá bom? então vamos lá começar, eu já dei uma desenhadinha básica isso é um desenho básico, um desenho infantil são pipas então a gente vai colorir com o lápis aquarela então vamos lá era isso se vocês gostaram do vídeo dá o seu like